E a polícia militar apreendeu 140 quilos de maconha ontem à noite na rodovia Alberto Laus de Carvalho, em Catanduva. Olha só, segundo informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento quando viram um carro parado bem ao lado de um caminhão. Os suspeitos tentaram fugir, né, no veículo aí foram encontrados seis tijolos de maconha no caminhão. A corporação encontrou cinco caixas com 134 tijolos do entorpecente. Quatro pessoas foram presas e ficaram à disposição da justiça. Dois carros e o caminhão, né, foram apreendidos, além de quase 3 mil reais em dinheiro e também um cheque no valor de 1.300 reais.